Música A monocultura faz parte da cultura fundiária brasileira desde os tempos remotos de colonização. Apesar de trazer lucros aos proprietários de terras e ao governo brasileiro, essa cultura causa também impactos socioambientais. A repórter Fernanda Carvalho fala sobre a regulamentação da atividade no país. As florestas brasileiras vêm sendo desmatadas há décadas para dar lugar a grandes plantações de alimentos, pastagens e árvores de corte. Segundo dados do IBGE, mais de 681 mil quilômetros quadrados são ocupados hoje pela agricultura. São mais de 5 milhões de unidades rurais existentes no Brasil. Os proprietários coletivos detêm 90% dessas propriedades. Os 10% restantes são de proprietários individuais. Mas quando se analisa o tamanho de cada uma dessas terras, um novo cenário se apresenta. Os donos coletivos somam pouco mais de 13% de todo o território ocupado por agricultura e pecuária. Já os donos individuais, que detêm apenas 10% das propriedades, representam uma ocupação de quase 87% do território. Esses grandes espaços de terra de um único dono são chamados de latifúndios. É justamente aí onde acontece a prática da monocultura. Espécies, animais, muitas espécies vegetais se perderam quando os portugueses chegaram aqui e trouxeram com eles a prática da monocultura de cana, através das campotanias hereditárias, transformaram o Brasil em um canavial. Depois vem o ciclo do café, o ciclo do pau-brasil. Além do grande impacto ambiental causado pelo monocultivo, os impactos sociais estão diretamente ligados à prática, como explica a especialista. Nós temos então uma grande extensão do território que tem que ser esvaziada para ficar apenas monopolizada pelo cultivo e a população é expulsa para as áreas urbanas. Então nós vamos ter no Brasil, em menos de 40 anos, a maior migração do campo para a cidade. Uma cidade despreparada para receber essa quantidade de pessoas. O cultivo de um único produto agrícola em larga escala é uma prática que chegou ao Brasil junto com a colonização pelos portugueses. Porém, até hoje não há uma legislação específica sobre o monocultivo e alguns especialistas defendem a reestruturação deste modelo. A monocultura existe desde sempre no Brasil. Ela não é prevista especificamente pela legislação florestal, ambiental, nem civil. Ela não é tratada com esse nome. Só há tratamento para o caso de retirada de vegetação natural. Se nós temos um estado que tem uma forte gênese nos portugueses e que se os portugueses queriam aqui era explorar as nossas florestas e era trazer culturas que não eram daqui, quando foi se construindo a lei, a lei foi se construindo favorável à monocultura. Tanto o Código Florestal como as leis federais 6.938, 9.605 e a lei estadual 14.309 tratam da monocultura não nesses termos, mas da retirada da vegetação natural, da derrubada de florestas para plantio. O monocultor, nessas três leis e também no Código Florestal, ele tem responsabilidade pela poluição que ele causar, não por ele ser monocultor, mas por ele causar algum dano ao meio ambiente, ao rio, à propriedade vizinha. Então ele terá a responsabilidade de indenizar o meio ambiente, fundo de proteção ao meio ambiente, de indenizar o vizinho a quem ele prejudicou. Os estudiosos acreditam que é necessário interromper este ciclo de degradação, mas segundo eles, essa mudança pode ser lenta e difícil. É preciso achar esse equilíbrio. O que já foi derrubado já é suficiente para que a monocultura se desenvolva. Do jeito que está indo, não vai ter mais floresta. Nós já estamos hoje com as reservas florestais quase que no limite. A terra passa sem mercadoria, bem de consumo, acumulação de capital e não meio de sobrevivência. Então eu acredito que nós não vamos amargar muitos anos aí de exploração da natureza como mercadoria, de degradação da vida das pessoas, das cidades, dos nossos bens naturais, floresta, água, solo, para exportação. Porque é isso que os países chamados desenvolvidos esperam de nós e nos impõem. Se o Brasil não tiver leis que protejam realmente as florestas, que protejam o meio ambiente, que protejam a flora, a fauna, realmente não vai ter jeito de conviver. Nós vamos ter só a monocultura. E aí é muito ruim pelo impacto social, ambiental, cultural e na saúde. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens dessa e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com barra Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão arroba tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri